Música Vamos entender o transporte do ânion fosfato no túbulo proximal, o local principal de manejo do fosfato no néfron e responsável por cerca de 85% da reabsorção da carga filtrada desse ânion, do fosfato. Bom, existem três tipos diferentes de transportadores dependentes de sódio na membrana apical das células do túbulo proximal, que funcionam baseado em uma lógica geral em comum. Então, embora tenham três tipos diferentes, eles têm uma lógica geral parecida. O transporte do fosfato no túbulo proximal é dependente primariamente da atuação da bomba de sódio e potássio, como vimos também anteriormente para outras moléculas, como o cálcio. A bomba de sódio e potássio favorece a entrada do sódio na membrana apical por difusão facilitada. Como os transportadores de fosfato são proteínas que funcionam baseado na energia produzida pelo movimento do sódio do filtrado para o citoplasma, quando isso ocorre, vemos o cotransporte do fosfato contra o seu gradiente. Em suma, o túbulo proximal reabsorbe fosfato através de um cotransportador apical de sódio e fosfato, que é um transporte ativo secundário, pois dependeu inicialmente da bomba de sódio e potássio, que é um transporte ativo primário. Agora, embora temos esses transportadores apicals de fosfato, que o translocam do ultrafiltrado para o citoplasma, não se sabe o mecanismo pelo qual o fosfato sai pela membrana basolateral e vai do citoplasma para o interstício. Apenas se sabe que existe fluxo de potássio pela membrana basolateral nesse sentido, do citoplasma para o interstício. A caminho do interstício de volta para a corrente sanguínea. Além disso, uma outra coisa que temos que entender sobre esses transportadores de fosfato é o seguinte. O ponto de transporte máximo dos transportadores de fosfato não é muito alto. Isso significa que esses transportadores atingem de modo rápido a capacidade máxima de translocar fosfato do ultrafiltrado para dentro das células. Nesse ponto, começa a sobrar fosfato no ultrafiltrado. Como fica evidente, essa rápida saturação na capacidade de transporte dos transportadores de fosfato permite rápida excreção do excesso de fosfato do corpo. Agora, o aumento ou a diminuição da reabsorção de fosfato no túbulo proximal está associado ao número dessas proteínas transportadoras que estão inseridas na membrana apical das células do túbulo proximal. Assim, um aumento na abundância dessas moléculas transportadoras apicais de fosfato aumenta a reabsorção dele, enquanto que uma diminuição na abundância desses transportadores de fosfato diminui a reabsorção dele. Essa variação na abundância de transportadores de fosfato inseridos na membrana apical das células do túbulo proximal está sujeita a efeitos de hormônios. O PTH, o paratormônio, o hormônio produzido pelas glândulas paratireoides diminui a quantidade dos transportadores apicais das células do túbulo proximal para o fosfato diminuindo, consequentemente, a reabsorção dele a reabsorção desse ânion, a reabsorção de fosfato. Assim, sob o efeito do PTH, vemos aumento da excreção urinária de fosfato. Por outro lado, embora não tão claro ainda como se sabe para o PTH, é suposto que a vitamina D ativada é um hormônio que causa o aumento no número de transportadores de fosfato na membrana apical das células do túbulo proximal, portanto, aumentando a reabsorção deste ânion. Esse fenômeno de manejo do fosfato se integra ao manejo corporal dos níveis extracelulares de cálcio. Bom, vamos ver isso aqui. O PTH entra em ação quando o nível plasmático de cálcio, na forma iônica, diminui, induzindo como resposta mais rápida e inicial, porque podem ocorrer outras respostas, o aumento da reabsorção renal de cálcio, algo que ocorre em setores mais distais do néfron, em setores que estão localizados após o túbulo proximal. Ao mesmo tempo que o PTH induz aumento na reabsorção de cálcio, induz também essa perda de fosfato na urina. Por quê? Porque diminui a reabsorção proximal dele. Diminui a reabsorção proximal de fosfato porque faz com que ocorra menos transportadores de fosfato na membrana apical das células do túbulo proximal. Vai diminuir a abundância de transportadores inseridos na membrana apical das células do túbulo proximal. Bom, assim, a consequência disso é conservar no corpo cálcio na forma iônica. A perda de fosfato na urina contribui para isso, pois se remover o ânion, o fosfato, que se liga com regularidade ao cálcio no líquido astracelular, a gente vai ter excedente de cálcio na forma iônica. Veja, vamos entender isso com um pouquinho mais de detalhe. Fica óbvio aqui para a gente que cálcio ligado ao fosfato não reestabelece a fração iônica do cálcio no líquido astracelular. Justamente por quê? Porque o cálcio estaria ligado ao fosfato. Assim, perder temporariamente um pouco de fosfato, quando temos que conservar cálcio ionizado no corpo e manter a concentração adequada de cálcio ionizado no líquido astracelular, essa resposta de perder fosfato é uma resposta adaptativa, tá? E é ativada para evitar efeitos deletérios que poderiam acontecer com alterações significativas na concentração de cálcio, tá? Levando essa concentração de cálcio para fora do intervalo homeostático. Nesse contexto, vale a pena dizer que o corpo sente muito menos com variações extracelulares mais amplas de fosfato do que de cálcio, tá? Portanto, tal perda de fosfato não costuma gerar maiores impactos, ainda mais se ela for transitória e não durar muito tempo. Além disso, temos como outro efeito do PTH, além de aumentar a reabsorção de cálcio e diminuir a de fosfato, temos o quê? A ativação da vitamina D, que promove de modo um pouco mais lento aumento da reabsorção de fosfato. Algo que tende o quê? A compensar essa perda de fosfato que ocorreu inicialmente. Bom, após a passagem do ultrafiltrado pelo túbulo proximal, a maioria do fosfato já foi reabsorvida, sobrando apenas uma pequena porção a ser manejada em outros locais do néfron. Música 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 Música